Apovela, não tem porquê, não tem porquê Troco esse uro por dias de paz no meu bairro Mesmo sendo temporária, mesmo que seja ilusória Menor qual foi desse carro, atividade com a carga E os caras acham que é fácil, juro já vi esse palio Calibridoso o discurso, vai te mostrar como o teu oce é frágil Neurose é oxigênio, o que se move é ameaça Viver com a cabeça premium, isso corte num disfarce Diferença nos detalhes, listras, vírgulas, álibis Palavras são só palavras, se teu fundamento não vale Além do mais, aqui nem o 8 Mile, 9mm, fogo igual Marley Tem 10 notórios dentro da Coab, vacilação pelo avião da FAB Para FAL, G3 e FAP, como esses becos parecem um Iraque Quem fiscaliza a zona portuária, como esses pretos ganharam destaque Quem financiou os contatos na Europa, porque ninguém aqui saiu do mundo E pra praia já é mó desenrolho, mototaxi pega as roupas no shopping De tão simples se tornou complicado Mas se não se explicar, tu vai ficar pegado Última forma, quem não é da firma, mete o pé pra casa Cinco horas da manhã, luz da favela paga Não perco as crianças de vista, não abraço mancada Cinco horas da manhã, luz da favela paga Melhor forma, né? Da firma, meu primo mete o pé pra casa Cinco horas da manhã, luz da favela paga